Bom dia turma do Segundo Ano C, nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, nós iremos iniciar falando com Jesus, agradecendo por mais um dia, por esta semana que está iniciando, por este mês o qual estamos vivenciando, então nós iremos agradecer e entregar nas mãos ao Senhor aquilo que estamos deixando triste, chateado, mas também deixar nas mãos ao Senhor o nosso agradecimento, não é? Pelas coisas maravilhosas que têm acontecido. Nós iremos fazer este momento realizando aquela oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso. Vamos lá, junto com a professora, realizarmos essa oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, veia nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. Agora que a gente já falou com Jesus, nós temos iniciado nossa aula maravilhosa com a disciplina de matemática. E é isso aí. E nós teremos aquela revisão do conteúdo números ordinais. Estão lembrados? Pois é, hoje nós vamos rever este conteúdo. Mas, antes de revermos este conteúdo tão importante para o nosso cotidiano, nós iremos fazer a correção da aula passada, que falava exatamente sobre adição sem reagrupamento. Então, vocês podem conferir o livro de vocês nas páginas 140 e 141. Mesmo essa atividade tendo sido passada na folha, né, para vocês realizarem, mas vocês iriam ter como base de pesquisa, além da aula, o livro, certo? Com o conteúdo já realizado. Então, este conteúdo, adição sem reagrupamento, né? Aí foi passada para vocês esta atividade, a qual vocês tinham aí 4 mais 4, 8. Qual é o resultado que nós obtemos? 88. 3 mais 6, 9. 1 mais 2, 3. 2 mais 5, 7. 2 mais 5, 7. 2 mais 4, 6. Vamos aqui, dando continuidade. 5 mais 5, 8. 5 mais 4, 9. 2 mais 2, 4. 3 mais 5, 8. 3 mais 1, 4. Vamos para cá. 5. 5 mais 2, 7. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Ok? Dando continuidade. 5 mais 4, 9. 3 mais 2, 9. 5 mais 2, 7. 5 mais 2, 7. 7. Adquirimos aí o número 77. 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. Adquirimos aí o resultado 44. 6 mais 2, 8. 5 mais 1, 8. 5 mais 1, 6. 5 mais 1, 6. 2 mais 4, 6. 4 mais 2, 6. 4 mais 2, 6. Vamos lá? Dando continuidade. 4 mais 2, 6. 7 mais 1, 8. 5 mais 1, 6. 5 mais 1, 6. 3 mais 2, 5. 6 mais 3, 9. 6 mais 1, 7. 6 mais 1, 7. 6 mais 1, 7. 1 mais 6, 7. 1 mais 1, 2. 7 mais 1, 8. Então, pessoal, essas foram as ações que vocês realizaram em casa. Acredito que vocês tenham obtido esses mesmos resultados. Observem que em nenhuma das ações, na casa das unidades, a gente somou e deu a quantidade 10, né? Não houve aí nenhuma que deu esse resultado, né? 10 unidades, eu me refiro a uma dezena. Então, logo se percebe que aí não houve o quê? Não houve um reagrupamento. Por isso que se diz adição sem reagrupamento. Porque em nenhuma das unidades somou-se aí a quantidade que deu uma dezena. E no caso, 10 unidades. Ok? Então, só para finalizar aqui essa correção. Eu acredito que vocês, a maioria já fizeram, já devem enviar. Parabéns para quem já fez nota 10. Ok? Então, eu vou apagar aqui para uma melhor visualização. Agora, a gente vai para algo que nós utilizamos em nosso dia a dia. Agora, nós iremos adentrar ao assunto da nossa aula de hoje. Que é justamente números ordinais. Estão lembrados? Pois é. Deem aí aquela conferida na página 155 aí do livro de vocês. 156 e 157. Vocês irão encontrar este conteúdo. Números ordinais. Certo? Os números ordinais são aqueles que falam de ordem, de uma sequência. Por exemplo, é muito utilizado numa fila. Quando você está numa fila, a primeira pessoa ocupa o quê? O primeiro lugar. Como a gente tem aqui. E pode ver, ó. A primeira pessoa, ela vai ocupar o primeiro lugar. A segunda, a segunda pessoa da fila, o segundo lugar. Terceira pessoa da fila, o terceiro lugar. A pessoa que ocupa a posição 4, ela vai ocupar ali o quarto lugar. A pessoa ali na posição 5, ela vai ocupar o quinto lugar. A pessoa da posição 6, ela vai ocupar o quê? O sexto lugar. A pessoa da posição 7, ela vai ocupar o sétimo lugar. A pessoa da posição de número 8, ela vai ocupar o oitavo lugar. E a pessoa que está na posição de número 9, vai ocupar ali o nono lugar. E a que está ocupando ali a posição 10, o décimo lugar. Professora, como é que eu identifico os números ordinais? Muito fácil. Eles estarão sempre, ó, com o extra, com o extra, perdão, bolinha aqui, ó. Ok? E ela vai dizer que você, né, está dando ali uma ordem, né? Está dizendo em que sequência estão aquelas pessoas da fila. Ou então, se você organizou os objetos ou os livros. Os números ordinais, eles servem para isso. Para a gente sequenciar, para a gente organizar, para a gente dizer em que ordem se encontra ali aquele objeto, aquelas pessoas, né, aqueles livros, dentre outras coisas que nós podemos utilizar para organizar. Ok? Ó, a gente viu até o décimo lugar. Então, agora, depois do décimo lugar, o que a gente observa? Que vem o décimo primeiro, que é a pessoa da fila que ocupa aí a posição 11, né? E depois da posição 11, vem aí o décimo segundo. E depois da posição do número 12, vem aí a posição do décimo terceiro. E depois da posição, né, da pessoa da fila de número 13, vem o décimo quarto. Depois da posição do número 14, vem o décimo quinto. Depois da posição do décimo quinto, vem a posição aí do número 16, com o número décimo sexto. Depois vem a posição do número 17, não é mesmo? Com aí o décimo sétimo. Logo após, vem a posição do número 18, que ocupa aí o décimo oitavo. E nós teremos a posição de número 19, que vai ocupar aí o décimo nono. Então, pessoal, a gente vai ver hoje até o décimo, né, que é até o número 19. Lembrando sempre que vocês verem os números, né? Com esta apologia aqui, ó, ela representa, né, está nos dizendo que nós estamos falando de números ordinais, né? Números que ordenam, números que organizam, números que nos diz a posição de um determinado elemento, objeto, pessoas, certo? No livro de vocês, vocês podem ver, ó, que tem aí na página 155, uma fila, né? Nesta fila, diz assim, complete os espaços com as palavras corretas. Observe aí. Olha só. Diz assim. Ana está de camiseta amarela e ocupa que lugar? Olha só. Logo, você aí com o seu livro vai perceber que a Ana ocupa o terceiro lugar. Andréia, de vestido laranja, está em que lugar? Logo, você vai perceber que ela está no sexto lugar. Bruno, de bermuda marrom, ocupa o quinto lugar. Pedro, o mais alto, está em segundo lugar da fila. Bia, de calça listrada, está em primeiro lugar. Eva, de bolsa de bolinha, está em quarto lugar na fila. Lá embaixo tem uma definição sobre os números ordinais. Vamos ler junto com a professora? Diz assim. Os números ordinais são usados para indicar ordem, posição ou lugar de pessoas ou objetos, ok? Olha que interessante, né? Vocês com certeza já devem ter participado de alguma fila, ou seja, de alguma coisa referente à ordem, para entrar na sua escola, na sala de aula. Melhor dizendo, você faz uma fila. Para que essa fila? Para manter ali a organização e não ser injusto, né? Já pensou você chegar em primeiro lugar e quem chega em terceiro lugar ficar na sua frente? É injusto. É injusto. Por isso que existe a organização através dos números ordinais. Para a gente organizar as filas também, dentre outras coisas, né? Outros objetivos. Com certeza os pais de vocês, a mãe, né? Devem ter ido a um banco ou a qualquer outro lugar que foi preciso pegar fila. Essa fila com certeza serviu para organizar e dizer ali o horário, né? Que ela chegou e que foi determinante para a posição da fila que ela ocupou. Na página 156, vocês podem aí estar verificando os números ordinais. E na página 157, vocês podem estar aí revendo, revisando este conteúdo tão importante para nós. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre números ordinais. Espero que vocês tenham compreendido. Revivem o livro, assistam a aula, façam a atividade e manda para a professora aqui a devolutiva na plataforma ou no grupo que eu estarei aguardando. Desde já, eu deixo para vocês um abraço virtual bem carinhoso. Saudades de vocês! 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 Saudades de vocês!